Está agora com as nossas câmeras ao vivo que estão lá na escola Tasso da Silveira. Esse aí que vai falar agora é o sargento Alves da Polícia Militar, o sargento que socorreu os feridos, na verdade. Vamos ouvir um pouquinho, o primeiro está o comandante da polícia falando ali ao lado de homens da Polícia Militar que trabalharam no socorro aos feridos. E depois uma ou duas perguntas para que possamos finalizar. Explica como foi, o que você estava fazendo para o serviço. Boa tarde. Nós estávamos em uma operação conjunta com o Detro, a duas quadras daqui, quando um aluno baleado solicitou o socorro. Seguimos aqui para a escola, eu cheguei, já estavam ocorrendo os tiros e no segundo andar eu encontrei o meliante saindo de uma sala. Ele foi, apontou a arma em minha direção, foi baleado, caiu na escada e cometeu um suicídio logo após. Eu não atentei para as crianças de imediato porque havia um boato de ter mais um segundo elemento. Então comecei a fazer uma varredura na escola com a intenção de localizar o segundo elemento, que não foi localizado. Pedindo a ele que se entregasse, mas logo em seguida ele se suicidou com o tiro na cabeça. Ele estava saindo de uma sala, ele ia para o terceiro andar, ia para as salas do terceiro andar. Com isso eu consegui impedir que ele me viu, ele me viu e ele não foi, não chegou, eu impedi ele de chegar ao terceiro andar. Não chegou a atirar, não deu tempo, ele veio com a arma apontada para mim, eu efetuei o disparo, ele caiu na escada e cometeu o suicídio. Tanto aí o depoimento do sargento. Ele tinha um cinturão com munições. Ao lado dele outro policial que também entrou inicialmente na escola. Eu acredito que ele ia ser no abdômen. Muitos jornalistas ali seguem fazendo perguntas ao sargento que conseguiu impedir que o massacre fosse ainda maior. Foi tratado como herói pelo governador Sérgio Cabral, sargento Alves da Polícia Militar. É tristeza, sentimento de tristeza vendo essas crianças, eu tenho filho nessa idade, é um sentimento de tristeza, mas também é um sentimento de dever cumprido. Eu cumpri o meu dever, eu consegui evitar que ele chegasse ao outro andar e cometesse mais, né, tivesse mais vítimas. Policiais que estavam no apoio a uma operação de trânsito ali perto da escola. É, como eu falei, o sentimento é de dever cumprido, né, eu tenho esse sentimento. Não tenho a tristeza pelas crianças que não sai, não vai sair fácil da nossa memória. E o dever cumprido, eu cumpri a minha parte. Se eu pudesse chegar cinco minutos antes, talvez eu tivesse evitado mais coisas. Eu tenho 18 anos de corporação. Márcio. Gente. Aí o sargento Alves. Teve uma criança... Muito obrigado, tá? Teve uma criança que me abraçou, me deu um beijo e me agradeceu demais. Me abraçou, ela perguntou, posso te dar um beijo? Me abraçou e me deu um beijo, uma menina. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado.